Música Fala galera, Delizium Guides, beleza? Aqui é o Felipe e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de M-Rose em Sonic 1 E você já deu pra ver um pequeno bug na hora que deu o load aqui no mapa? Mas isso é normal, isso acontece Como eu disse, há bugs até nas melhores famílias, né? Vamos pra Spring Yard Zone É uma das fases que eu mais gostava e comemorava quando eu chegava nela Quando eu jogava quando era pequeno, né? Eu tinha muito trabalho pra passar da Marble Zone Mas eu ficava feliz quando chegava nessa fase Porque essa é uma fase com um clima muito agradável Eu não gosto muito de enfrentar o chefe daqui Eu acho um chefe meio idiota Mas eu gostava da fase em si Eu sempre achei muito da hora essa temática de cidade Quando eu via em alguns jogos eu achava maneiro Não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas eu acabava me lembrando de games como Streets of Rage Desse inimigo chato que parece o Sonic Morre, rapaz Pronto Agora eu me sei que vai ser isso Então, daí eu acabava me lembrando desses jogos, né? Como eu disse, o Streets of Rage Tinha um outro que também tem uma temática de cidade bacana Deixa eu ver Ah, agora eu me desconcentrei Eu perdi o fio da meada Mas enfim, tem vários jogos que mostram cidade de noite E é interessante Esse aqui não é bem de noite Parece que é mais um entardecer, um amanhecer Mas eu acho bacana também, né? Eu ia citar California Games, mas não tem nada a ver Não é de noite Agora, vamos ver se eu consigo matar esse cidadão Consigo Aê, garota Muito bom Então Uma paradinha que dá pra gente fazer aqui, ó Eu falei pra vocês que dá pra bugar aqui essa mola, né? Se você cair com tudo na mola, você arrebenta com ela E aqui no meio eu acho que tem uma vida, não tem? Não, tem um anel Isso Esse animalzinho eu não vou brincar muito com ele não, mas Vou tentar evitá-lo Ah, cara, tá dando tudo certo Por que você foi pular? Que droga Ah, é, vamos indo Vamos seguindo aqui Será que eu tenho item? Não Eu acho que nós passamos a primeira fase Mais uma vez sem pegar a bendita da esmeralda Mas não tem problema Tem mais uma fase onde a gente pode tentar pegar a esmeralda Vamos para Spring Yard Zone 2 Opa, por que você fez disso, ele? Só fazer isso, ó Era só cair, na verdade, né? Não precisava nem daquilo Dá pra pegar, acho que é uma velocidade fazendo isso É, dá sim, ó Só que é arriscado, né? Se o caranguejo atirar na hora que você passar, já era Como sempre os caranguejos Zoando a vida da gente aqui nos jogos Isso aí, meu querido Dá pra... Não, não dá Por que eu fui idiota de tentar isso? Eu às vezes me surpreendo Mas eu tentei de novo, olha só, cara Tá bom, né? Faz o quê? Fiquei perfeito Aê Isto Isto É, mas vai ter caranguejo assim na Conchinchina, hein? Por que? Putz Engraçado, é uma fase de temática de cidade ser infestada de caranguejo Mas tudo bem, né? Ah, um outro game que eu poderia falar ali Aquela hora que eu tava me referindo a jogos que tem cidade É o das Tartanhas Ninja, né? Tem muitas lendas até de esgoto de Nova Iorque Essas coisas assim É um bom exemplo que a gente pode referenciar Eu quero pegar aquela bolha E aí? Eu quero pegar aquela bolha Falei o que eu queria? Tá vendo? Nunca desisto de seus sonhos Isso é uma coisa muito importante A bolha pelo menos me impede de fazer alguma idiotice Ou será que não? Aê, garota Aê, garota 55 Agora é só a gente manter e passar de fase, né? Só, né? Ó, já começamos Olha só, cara Dois daquele desgraçado ali Tá bom Passei? Passei? Passei! E é isso aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Um pavor carinha do bônus Relavamos nós De novo Mist bônus insuportável Aqui começa a ter umas armadilhas, né? Os caras botam os cantinhos ali que parecem caminho Quando na verdade é pra você continuar seguindo Vejamos Tipo aqui, eu acho Daí não dá pra você se desviar Ah, é, ó Tá vendo? Ali era uma outra armadilha Ali tem mais uma Aí nós passamos por aqui Segui Ó, outra armadilha ali, ó Outra ali, ó Enquanto o caminho de verdade Tá ali do outro lado Então É só se jogar Aqui É engraçado Narrar o que fazer nesse bônus, né? Porque é um bônus também que eu vou te falar Depende um pouquinho de sorte E pegamos mais uma esmeralda Bora para o ato 3 de Spring Yard Zone E mais um continue também Mais duas esmeraldas, hein, gente? Tão muito bem, tão muito bem Spring Yard Zone 3 Opa Nossa, velho Olha isso aí Isso aí foi bonito, hein? Isso aí foi bonito Eu sempre achava que essas plataformas não eram passáveis, né? É engraçado como é que tem essas regras de videogame, né? É, tipo assim Aqui onde a gente tá no momento com um objeto sólido, né? Aqui também é um objeto sólido Mas é um objeto que você passa através dele, né? É meio engraçado Você para pra pensar Ah, não, 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 não Aí, garoto Você tem que eu tô invencível mesmo? Não tô, não Não tô, não Nossa, que morte ridícula Viram? Não adianta você ser super poderoso Super poderosa aqui no caso Que você não consegue Escapar de um esmagamento Mas tem um item aqui embaixo Nós já aprendemos essa lição já, né? Então E tem outro item aqui Agora vamos pra cá E vamos se ligar pra essa merda não esmagar a gente, né? Isso é um fator determinante aqui dessa parada Olha aí, pulei dois Maravilha Tem muita paciência aqui, né? Não adianta querer ir correndo Que são acessuais que eu acabei de fazer ali, né? Ou que eu acabei de fazer agora, né? Que querer fazer bonito usando O movimento que o jogo incluiu Pra, entre aspas, facilitar a gente Ih, filho de bosta, né? Vamos lá Esse cara me veja muito cretinho Ele para, dá uma olhadinha Com aquele olhar de idiota dele lá Pô, com uma bocada ali na minha movimentação Ou isso, a Amy Rose escorregou, né? Tudo bem É pra baixo, será? Não Mas eu acho que deve ter algum item aqui, né? Encontrei essas paredes assim, muito... Não é? Não, não tem Ah, não tem problema Vamos seguir, vamos seguir Fato de chefe não adianta a gente Querer se cacavear muito Esse tipo de coisa eu acho meio chata Quando tem em fase É igual a plataforma PAN de Mega Man Plataforma PAN é um negócio muito chato Vamos lá Isso, olha aí Achei sem querer, não sabia que era essa merda aqui Vamos lá Olha isso, cara A altura que essa idiota correu Só que eu fui idiota também Eu devia ter aproveitado que estava invencível E passado aqui, né? Uma série de... Ah Maravilhosa Muito maravilhosa mesmo Nossa, agora eu fui super saiadinha Vamos lá Vamos descer aqui de novo Vamos subir já umas três vezes nessa porcaria durante esse vídeo Uma delas custou a minha vida, mas tudo bem Olha aí, querido Botou errado, viu? Aê Eu sempre achei um máximo esse feito aqui E no fim das contas ele só está movendo um bloco de um lado para o outro Mas quando ele é bem feitinho ele passa uma impressão de tridimensionalidade Acho muito bacana Aê, cheguei no animal Não tem problema Ó, vocês viram que quando você dá a porrada para baixo O recuo dela é muito menor Então tomem cuidado Deixa esse idiota vir de novo Vou tentar arrancar aqui do canto Ah, muito bom, cara Eu fiquei marretando você Ah, olha seu Gordotinique Não faça isso Cuidado quando vocês forem fazer isso Para vocês não se arrebentarem também, né? Aê, morreu E caiu daqui um abraço, né? Bom, é isso aí galera Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Se possível deixe seu like Compartilhe o vídeo com os amigos E se inscreva aqui na Elision Guides Caso não seja inscrito Se quiser dar uma olhadinha lá no meu canal No canal Lembro Gaming Também pode passar lá para se inscrever Conhecer um pouquinho do meu trabalho E é isso aí Até a próxima Fiquem na paz E continue lembrando o gaming E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri